muito bem rapaziada salve mais um vídeo é o carro foi lá para tecnic e o césar fez uns vídeos lá de quando o carro estava lá e eu vou deixar com vocês aí o vídeo para que vocês possam ver valeu E aí Muito bem rapaziada O carro já está pronto E agora está indo lá Para ver como ficou E ver como está Então vamos lá É isso aí Beleza rapaziada Já estou aqui na Tecnique Eu fiz com ele Porque Eu vi ele fazendo um vídeo De preparação aspirada De marcas e pilotos E eu comecei Com ele porque Eu achei bem interessante Muito bom E por isso que eu vim fazer com ele Então vamos ver como ficou Já estou aqui Vamos lá Valeu Certo rapaziada Como vocês viram aí Foi feita a troca do comando Primeiramente eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade Por essas sensações Essas coisas boas Que eu estou vivendo Estou sentindo Tá ligado Agradecer ao Cesar da Tecnique Que fez um trabalho fantástico O carro está mais forte O carro está mais rápido Tá um ronco Tá da hora demais Muito bom Tá ligado E também tive a oportunidade Hoje de ver Um Citroën C2 Que é um carro raríssimo No Brasil E o dono também É muito gente boa Tá ligado E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Curta Compartilhe Se inscreva E até o próximo vídeo Valeu Falou